Vamos lá, vamos lá. Fala aí pessoal, olá a todos. Vamos ver aqui, vamos falar a respeito. O título é sobre disciplina de química, né? Assuntos relacionados à química. E o título aqui, o metal mais precioso. Então vamos ver aqui, né? Vamos ver aqui, conforme já está aqui, ó. Acho que olhando aqui já se tem ideia de qual seria o metal mais precioso. E isso aí, vamos ver com o recurso enciclopédia. Então tá aqui, ó. No espaço docente aprendiz, né? Parceria com aulas 100, tá aqui, né? E aí, tá lá. Então quando a gente vai falar da platina, vamos ver. Quando você vai iniciar uma aula sobre estudo do átomo, o aplatina pode servir como exemplo. Aí você vê aqui, ó, na tabela periódica, fazendo aqui a pesquisa, ó. Aqui está a platina, né? Então, aqui, ó. Você tem aqui a tabela periódica. Aí fala aqui, ó, que a platina, ela faz parte aqui do grupo junto aqui, por exemplo. Que a gente vai falar do FEA, aqui do, né? Aliás, aqui está a platina, né? E aqui você tem junto, né? Com os outros elementos aqui, tá lá. Você tem o ferro aqui, o ósmeo, que você vê aqui. Porque eu estou falando deles porque eu encontrei aqui na leitura. Falou a respeito rapidamente do ferro e do ósmeo, né? E aí você tem aqui a platina, ele faz uma comparação com o ouro aqui, tá? Aqui você tem o ouro, né? Tá lá. Tem aqui a platina, o ouro, né? Você tem o rutenio, tá lá. Aí a prata está aqui, ó, tá? Fala do cobre também. Enfim, está aqui, ó. Ele está nesse grupo aqui, ó, junto aqui. Ele faz uma comparação muito entre a platina e o ouro, tá? Então, está aqui, ó. Mostrando aqui na tabela, que é muito importante quando se começa uma aula de química, que é um dos primeiros assuntos que é o estudo do átomo. Então, você já coloca ali a tabela e mostra aqui, né? Os outros elementos junto com a platina, né? Então, o personagem principal, então, é a platina, né? Tá aqui, ó. Então, é... Tá lá. O elemento químico platina, símbolo, né? P maiúsculo e T minúsculo, tá aqui. Identifica-se pelo número atômico 78, tá lá falando, né? Agora, vamos fazer... O que me chamou a atenção é que a gente tem que fazer umas correções aqui, que a enciclopédia fez um... escreveu aqui e que temos que fazer umas retificações aqui, tá? Que é o seguinte. Quando você fala... Aí você coloca ali o elemento platina, tá lá. Quando ele mostra aqui, ó. Aí está mostrando aqui, né? Número atômico, que é 78. Tá aqui, ó. Número atômico 78. Aqui está o símbolo da platina, nome. E aqui você tem a massa atômica, né? 195 ou o número de massa, tá legal? Mas vamos falar aqui... Olha o que ele fala aqui pra gente fazer a retificação, né? Que o elemento químico platina, que tem o número atômico 78, tá lá. Aí você escreve ali a platina, tá aqui, ó. Aqui você tem a platina e você tem o número atômico 78. E que o número atômico é representado pela letra Z, né? De número atômico, tá lá. Aí ele fala assim. Ele fala que dizer que o átomo de platina tem 78 elétrons livres, né? 78 elétrons livres. Vamos fazer uma correção. A gente tem que entender o seguinte. Que pelo conceito de número atômico, né? Quando você fala aqui. A gente fala assim. Qual é o conceito de número atômico? Tá lá. O que você entende por número atômico? Quando você fala número atômico, né? Número atômico, ele fala que é o número de prótons. Então, vamos fazer essa correção aqui, ó. É o número de prótons que está no núcleo do átomo. Então, quando você vai fazer o estudo do átomo. Por exemplo, aqui está o átomo. A gente representa o átomo através de... Por meio de uma esfera aqui, tá? Aí você tem aqui, no caso, o átomo da platina. Tá lá. Então, aqui é o átomo da platina. E o átomo, ele tem o seu núcleo. Aqui está o núcleo, né? Do átomo. O que você encontra nesse núcleo? Tá vendo? Já tem que começar já a ter noções básicas, né? Que quando você vai usar algum elemento aqui como exemplo, para você estudar o átomo, tem que deixar bem claro que quando o átomo tem um núcleo, é porque ele tem cargas positivas nesse núcleo e você tem cargas neutras. Então, você tem o número... A carga positiva é o próton. Número de prótons. E a carga aqui neutra é o número de neutros. E elétrons, né? É que você encontra aqui em volta, ó. Aqui você tem elétrons, ó. Ele fica aqui, ó. Ó, elétrons, né? Que contornam o átomo. Tá aqui. E que esses elétrons a gente representa por cargas negativas, né? Tá lá. Você tem aqui cargas negativas aqui, ó. Pronto. Tá lá. Cargas negativas, né? Então, essa aí é a dica. E a sugestão que o professor de química, ele pode fazer. E aí o parágrafo aqui, ele fala de 78 elétrons livres. Tem que ter muito cuidado pelo seguinte, né? Quando você diz que o número atômico da platina é 78, não é dizer que tem 78 elétrons livres, né? O certo é dizer que é 78 prótons. Ou seja, se a platina tem número atômico 78, significa que ele tem 78 cargas positivas aqui, ó. No núcleo. Esse que é o conceito correto, né? Tudo bem que tem 78 elétrons livres, porque o átomo, ele está estável. O que é ser estável? É que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Tá lá. Então, quando você fala que um átomo, ele é estável, tá vendo? É interessante já começar assim, que o aluno, ele frisa isso, né? Tem que deixar logo explicado isso, ó. Então, átomo estável é quando o número de prótons, o número atômico, o número de prótons, é igual ao número de elétrons. Pronto. Então, é, pode colocar aqui o símbolo elétron. Aqui, ó. O número de prótons é igual ao número de elétrons. É igual a quando você tem, por exemplo, né? Só para poder fixar. Por exemplo, quando você diz aqui que... Ah, vamos pegar aqui o outro aqui. Por exemplo, aqui você tem o sódio, né? O sódio aqui, ó. O sódio, qual é o número atômico do sódio? 11. E significa, então, que ele tem 11 prótons. E se ele está estável, então, tem 11 elétrons. Aí acontece numa reação química, quando o elemento, ele perde elétrons, então ele fica com um próton a mais, quando ele perde, né? E, naquele caso, quando ele ganha elétrons, ele fica com elétrons mais do que o próton. Porque o que acontece? Porque o número de atômico, ele nunca... Ele fica sempre constante, né? O que varia é o número de elétrons, tá? Então, quando fala 78 elétrons livres, tem que ter muito cuidado aqui. Então, tem que ser feita essa pequena retificação aqui, tá? E vamos dizer aqui. E outra coisa. Tá lá. A massa atômica da platina é 195,09 ou se coloca como 195 para efeito de cálculo, né? Ou seja, olha só outro erro que a gente tem que corrigir aqui para fazer uma retificação. Ou seja, um átomo de platina, ele pesa aproximadamente 195 vezes mais que um átomo de hidrogênio. Tá lá. Então, outra coisa que chamou a atenção aqui é quando ele fala átomo de hidrogênio. Mas, peraí. Quando ele diz que a platina, ele tem número de massa ou massa atômica 195, tá aqui, ó, 195, e a gente representa qual símbolo que se usa? A gente usa como letra A, né? A significa número de massa. A significa número de massa, né? Aqui tá 195. Aí fala que aqui, nessa parte da leitura aqui, o que é dito, né? Aqui, ó, é falado aqui, né, que quando se fala que o número de massa de um elemento é 195, no caso aqui da platina, ele fala que pesa aproximadamente, olha só o que ele fala aqui, ele coloca assim, 195 vezes mais que um átomo de hidrogênio, né, tomado como padrão. O que acontece? Acontece o seguinte, que na maioria dos livros, os autores, né, o que mais se fala quando você vai fazer o, para comparar o peso de cada elemento químico, no caso, massa atômica, número de massa, o que acontece? Peso atômico, o que acontece? A gente usa um padrão, o padrão que se usa aqui é que a maioria dos professores de química, eles debatem, eles comparam com a massa de um dozeavos do carbono. O que significa? Então, significa o seguinte, enquanto que na enciclopédia falou que a massa da platina é 195 vezes a massa do hidrogênio, que pesa 195 vezes mais que a massa do hidrogênio, mas na maioria dos livros de química, grande parte, praticamente todos os livros, né, vamos dizer assim, ele fala a respeito mais do carbono, significa o seguinte, vamos lá, isso aí todo professor de química sabe, tá, todo professor de química sabe, sabe que, por exemplo, você tem aqui o átomo, aqui de carbono, aqui o carbono, tá lá, o carbono, ele tem massa atômica doze, pronto, massa atômica doze, aqui tá o átomo de carbono, se você pudesse pegar o carbono e dividir ele em doze partes, né, vamos lá, você vai dividir o carbono em doze partes aqui, ó, em doze partes, então vamos ver que tivesse, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, né, vamos pegar mais ou menos aqui, ó, nove, dez, onze, doze, acho que sim, né, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e, você pudesse pegar e dividir, e ficaria assim, onze, doze, né, e o que que acontece, vamos supor que aqui tem doze partes iguais, né, aí você, se você pegar aqui uma fatia, aqui, como se fosse igual de pizza, né, se você pudesse pegar, pegasse aqui uma fatia, uma fatia, daqui, das doze partes iguais do carbono, tono, então, se você representar em fração, você vai ter um sobre doze, avos, tá aqui, né, se fica aqui, de doze partes, você pega uma parte, pronto, aí fica, aí você representa aqui, um sobre doze, e justamente esse um sobre doze aqui, avos, é que ele corresponde uma unidade de massa atômica, né, então, toda, então, foi a partir daqui, né, desse, desse raciocínio, dessa ideia, desse padrão aqui, tomado como padrão, é que você calcula, as diversas massas atômicas, que você vê na tabela periódica, tá, então, o que se faz, é uma comparação com, a um sobre doze, avos, né, do carbono, né, enquanto que aqui, ele fala um, ele fala do hidrogênio, né, porque você vê que o hidrogênio, isso aí é muito interessante o professor de química explicar, né, que quando você pega aqui um hidrogênio, o hidrogênio, ele tem, qual é a massa atômica do hidrogênio, né, então, se você for pegar a massa atômica do hidrogênio, é um, tá lá, ele é um aqui, então, enfim, né, se aqui o enciclopédia fala de, da massa do hidrogênio, e, isso aí, é, ele faz um, ele, né, colocou aqui uma coisa diferente, em relação ao padrão de um sobre doze, do carbono, tá, enfim, isso aí é uma coisa que o professor de química, ele pode fazer, eu forneci aqui, a informação, né, aí o professor de química, ele pode debater sobre isso em sala de aula, tá, então, é uma coisa interessante aqui, vamos ver aqui agora propriedades físicas, físicas, da, da platina, por exemplo, propriedades físicas, né, a gente pode falar aqui, ó, do ponto de fusão, né, da platina, é 1776 graus Celsius, né, em condições normais, maior que o do ferro, que é 1537 graus Celsius, e do quartzo, que é 1700 graus Celsius, aí o professor, ele vai lá, ele explica, né, em sala de aula, é, é, quando você fala que é ponto de fusão, aí fala que o ponto de fusão, é, é, é a temperatura, que a, a partir dessa temperatura, é que o, vamos dizer, a platina, ela começa a, a entrar em estado líquido, né, que que é fusão, é a passagem do estado sólido, para o estado líquido, né, então, é muito importante falar a respeito de, é, os estados físicos da matéria, né, então, quer dizer, através, então, desse assunto do metal mais precioso, a platina, você pode, é, explicar muita coisa, colocar ali as propriedades, porque é fundamental, que quando se estuda a química, porque para entender química, você tem que entender o que que é ponto de fusão, o que que é ponto de ebulição, você tem que entender, é, a estrutura química do átomo, noções de, de número atômico, número de massa, número, aí tem número de prótons, número de nêutrons, e número de elétrons, né, e você tem que ter noção também de densidade, tá, então, o que que acontece, porque você vê, é, se você for fazer a comparação do ponto de fusão, aí o professor, ele pode pegar, comparar com o ponto de fusão do ferro, 1537, e do quartzo, 1700 graus Celsius, por que que do ferro é 1537, por que, quando você vai aquecer o ferro, você vai aquecendo o ferro, aí quando chegar, aí a partir, é, quando chegar, é, na temperatura de 1537 graus Celsius, ele vai começar, a passar do estado sólido, para o líquido, né, tá ali, aí vai, talvez, a mais notável propriedade da platina, seja, sua densidade, que é 13 vezes maior, que a do aço, e 8 vezes, a do mármore, né, então, aí você tá lá, fala aqui do, do, da platina, quando você vai querer, é, saber a densidade dele, que que é densidade, tem que lembrar que densidade, né, aí o professor explica lá, né, aí, deixa eu pegar aqui, ó, aí, densidade, né, que a densidade, é massa, sobre volume, então, tá aqui, ó, então, quando você tem aqui, a densidade, que é massa, sobre volume, tá lá, aí, ele fala aqui, ó, ele fala aqui, que se você pegar, um cubo de platina, né, com um metro de lado, que pesa, 21,45 toneladas, né, e sua massa específica, é, então, portanto, é de 21,45 gramas, por centímetro cúbico, então, você vê que a sua unidade, grama por centímetro cúbico, grama, porque refere-se à massa, né, e centímetros cúbicos, é unidade de volume, aí, tá lá, tá mostrando aqui, ó, é, bom, aí fala aqui, que devido a, a esse valor da densidade da platina, né, que que é densidade, aí, o professor, ele explica que densidade, ele corresponde, é como se fosse assim, você estudando a, a, a leveza de um certo material, né, então, quando você vai falar sobre densidade, aí, se a, se a turma, em sala de aula, não só no ensino médio, como também na universidade, se o aluno não entender o que que é densidade, por isso que tem que fazer aquela experiência, que quando você pega aqui a experiência, você tem aqui o copo, né, tá lá, você tem aqui o copo, aquela, aquela experiência clássica, que se faz muito na feira de ciências, quando se vai fazer o início de estudo científico, quando coloca, prepara a criança, para ter o espírito científico, né, aí, ensina, por exemplo, para a criança, que quando você joga, criança e adolescente, ó, você tem aqui, você coloca água, né, aquela velha experiência da água, e você coloca o óleo, tá lá, ó, óleo, aí, quando você vai ver, quando você coloca água e óleo, como água e óleo são substâncias que não se misturam, né, então, aí, quando você vai colocar aqui no copo, você vai conseguir ver o óleo e a água, né, eles não se misturam, aí, o óleo, ele vai ficar aqui na parte de cima, né, aqui tá o óleo, e a água vai ficar na parte de baixo, o que que significa? se a água fica aqui embaixo, aqui, na parte inferior do copo, e o óleo fica em cima, significa que o óleo, ele é mais leve que a água, significa que o óleo tem uma densidade menor que a água, então, densidade tem a ver com leveza, né, com leveza de uma substância, né, então, vamos, temos que também recordar sobre isso, tá, e, tá lá, aí, tá mostrando aqui, ó, é, com esse valor de 21,45 gramas por centímetro cúbico da platina, faz com que a platina seja a segunda substância mais pesada que se conhece, logo depois do ósmeo, aí, tá aqui, aí, tá mostrando aqui essa lista que o professor, se ele quiser seguir, é, essa dica aqui, de ele, por exemplo, aqui tá a platina, a platina que é o personagem principal aqui da apresentação, né, você vê que a platina, ó, tá certo, que um metro cúbico é 21,450 quilogramas, ou seja, aí, que significa que é 21,45 toneladas, se você converter, né, pra toneladas, tá lá, se você for comparar a platina, você vê que o ósmeo, ele tem uma densidade muito maior, ó, aqui, ó, né, aqui a platina, os outros elementos aqui, ouro, tungstênio, urânio, mercúrio, chumbo e prata, ó, tem densidade menor, né, e a platina tem densidade maior, então, o que faz com que, se você for comparar a platina com ouro, você vê, então, que a platina, ela tem um, ele é muito mais valioso que o ouro, né, então, é desse jeito que você calcula, porque o metal, ele é mais caro, é mais barato, tá, então, tá lá, aqui, aí, então, ele diz que, tal como o ouro e a prata, é o metal nobre, aí, vamos lá, o que é o metal nobre? É, o metal nobre é aquele que não se combina com o oxigênio, ficando, assim, livre de manchas e corrosões quando exposto à atmosfera, então, pessoal, quando o metal é nobre, quando você fala que o metal, ele é muito precioso, é porque ele não tem reação com o oxigênio, então, se você for comparar com o ferro, você vê que o ferro, ele, quando ele reage com o oxigênio, ele fica enferrujado, fica ferrugem, o que faz com que o ferro seja um metal muito menos valioso que a platina, tá, então, quando aquele metal, ele não reage com o oxigênio, quando o oxigênio não ataca a platina e não ocorre corrosão, então, significa que é um metal, ele é muito precioso, é por causa disso, né, ele não reage com o oxigênio, tá, então, tá lá, aí, tá mostrando aqui, né, é, tá lá, ele tá falando aqui, é, a respeito que a platina, né, ele é, ele é usado no setor industrial, a platina é geralmente usada como catalisador, como se chama qualquer substância que interfere na velocidade das reações químicas, é, sem delas participar, né, aí tem que, o professor, ele pode falar a respeito do catalisador, o que é o catalisador? É uma substância que você joga, né, ali no recipiente que tem uma outra substância, só que o catalisador, ele não reage com a substância, ele só apenas promove, a velocidade, faz com que a velocidade seja maior da reação química, tá, então, e, e para entender o que que é um catalisador, é só o professor, ele faz, ele lembrar, ele fazia lembrar, os alunos lembrarem que o catalisador, ele é um, uma enzima, né, que a gente estuda muito na biologia, é uma enzima, que a gente pode utilizar como exemplo, aquela outra experiência clássica, como é o, a, a batata, né, então vamos ver, e aí pessoal, então tá aí, então vamos lá ver, né, então é assim, é, quando você pega assim, a dica, quando falar que a, a platina, ela, ela, ela é usada como catalisador, significa que você pode jogar a platina, numa reação química, a platina, ela não combina com as outras substâncias, e ela, apenas a platina, ela acelera uma reação química, aí acontece reação química das outras substâncias, e a platina, ela sai intacta, é isso que é catalisador, né, então também o catalisador, é, por exemplo, é, é um, existe um catalisador chamado catalase, o que que a catalase faz? A catalase, ela é presente tanto na batata, como no nosso sangue, né, no nosso sangue existe a catalase, e na batata também existe a catalase, então como é que pode ser feito? Então, pode ser feita uma experiência, que se você pegar uma batata, alguns conhecem essa experiência, é, também é uma, é uma, é uma experiência clássica de feira de ciências, em que você pode pegar a batata, se você jogar água oxigenada na batata, você vai ver que a batata, ela começa a ferver, ela começa a ter, a ferver não, a ter a fervescência, né, que é diferente de ferver, ferver, ferver é quando você usa a fonte de calor ou fogo, né, pra, pra, pra passar a substância do estado líquido, para o estado gasoso, aí é ferver, né, então tá lá, então entra no processo de ebulição, agora a efervescência, é outra coisa, que, você joga ali o, o, a, água oxigenada na batata, vai acontecer uma efervescência, por quê? Porque a catalase presente na batata, vai fazer com que a água oxigenada, ela se desdobra em água, e libera o oxigênio, pronto, essa liberação do oxigênio, é, 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 é sentida através da efervescência, quando acontece aquela efervescência, porque tá liberando o oxigênio, é por isso que quando a gente usa água oxigenada na ferida, quando você é na pele, né, quando você corta, você joga água oxigenada, a água oxigenada, você vê que ela é uma substância, é tóxica, né, ela é perigosa, mas quando você joga ali, é, é, na ferida, não vai ter perigo, por quê? Porque no nosso sangue existe a catalase, a enzima, que vai pegar aquela água oxigenada, vai desmembrar em água, e vai liberar o oxigênio, pronto, então quando você vê aquela borbulhazinha que forma na ferida, é porque o oxigênio tá sendo liberado, você, o oxigênio tá saindo da água oxigenada e fica só água, né, olha que interessante, então é bom envolver, né, esse assunto, é, sobre catalase, como foi mencionado aqui no assunto de metal mais precioso, que é a platina, falou de catalase, então vamos lembrar também o que que é catalase, tá vendo? Aí fica uma aula mais de qualidade, o aluno, ele consegue entender, né, o que que é catalase, né, então a platina, ele faz a mesma coisa, ele age como uma catalase, uma, uma, um catalisador, tá, que ele acelera a reação química, tá, então tá aí, então vamos ver aqui, né, voltando, aqui tá mostrando aqui, que na natureza, você encontra, quatro tipos de isótopos, pessoal, o que que é isótopo? aí o professor, ele, quando ele entrar no assunto de isótopos, né, isótopos, é quando você tem elementos de mesmo número atômico e diferente número de massa, tá, o número de massa é diferente porque o número de nêutrons é diferente um do outro, tá, aí o professor, ele tem que ir lá lembrar que quando você calcula o número de massa, o que que é o número de massa na verdade, né, é quando você pega o número de nêutrons e soma com o número de prótons, tá ali, né, aí, como o número de prótons é sempre constante, é sempre constante o número de prótons, por exemplo, qual o número atômico da platina? 78, então ele tem 78 prótons, o número de prótons, ele nunca altera, tá, o que altera é o número de elétrons, beleza, e também o que altera é o número de nêutrons, quando você tem número de nêutrons diferente, lógico que o número de massa vai ser diferente, é o que a gente vê aqui, ó, então quem é professor de química sabe do que eu estou falando, então, então tá aqui, ó, o número de massa é diferente, porque o número de nêutrons é diferente, o número de prótons permanece o mesmo, tá, então tá falando aqui, ó, tá, a respeito aqui, né, é, é, dos isótopos estáveis, tá, e outra coisa, né, pra poder finalizar, é o seguinte, né, que, o, a platina, ela tem também, ele tem na natureza, que a, a, a platina, ela tem, ela, ela é radiológica, radioativa, o que que significa? Radioatividade é o seguinte, né, que quando o, 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 o elemento, ele emite uma radioatividade, ele perde a, a, o seu número, ele vai, ele vai alterando o seu número de massa, tá, e o que que acontece? vamos dizer, vamos dizer, ele vai, ele vai, ele vai alterando o, o, o peso, né, dele, né, a massa, então, porque ele emite radiações, partículas alfa, que é, que a, a, a partícula alfa, ele é uma partícula radioativa, né, então, o que é interessante é o seguinte, né, que a meia vida, né, do, do, da platina, né, ela é extremamente longa, isso significa o seguinte, que quando a platina, ela só vai perder metade do seu peso, quando for daqui, aí tá mostrando aqui, meia vida, daqui a, a um quatrilhão de anos, você imagina, pessoal, o que que é um quatrilhão de anos? Quatrilhão de anos significa o seguinte, quer ver, por exemplo, você tem aqui a platina, tá aqui, ó, você tem aqui a platina, tá aqui, aqui é o átomo de platina, tá aqui, ó, o átomo de platina, quando ele vai perder, por exemplo, vamos supor que a platina aqui, ele tá com massa, quer ver, vou botar aqui uma massa, cinco, cinco gramas, pronto, platina tem a massa de cinco gramas, ele só vai ficar com massa, ele, o que que é meia vida? A meia vida, ela corresponde à perda de metade da massa, né, cinco gramas, a platina, ele só vai ter massa de dois vírgula cinco gramas, tá lá, após emitir uma radiação, mas essa, essa passagem de cinco gramas para dois vírgula cinco gramas, só vai acontecer daqui a um quatrilhão de anos, né, então, correspondente a dez elevado a onze anos, tá aqui, né, e tem essa faixa de dez elevado a onze anos, e aqui, o que fala aqui, ó, dez elevado a quinze anos, né, que é um quatrilhão de anos, então tá aí, tá, então tá aí, mais uma dica aí que foi dada, e que, espero que sirva aí, né, de sugestão para que sua aula seja de qualidade, ok, então valeu, um abraço e, até lá. Tchau.